Olá, R mais no ar, uma boa noite pra você. Eu começo falando das eleições municipais que estão chegando de aqui em Estáí, hein? Olha, o Tribunal Regional Eleitoral esclarece que a informação que circula nas redes sociais de que o horário de 7 às 10 da manhã para a votação seria exclusiva para os idosos. Essa informação é falsa, fake news, hein, gente? De acordo com o TRE, o horário é, sim, preferencial para os idosos acima de 60 anos, mas quem não estiver dentro desta faixa etária e quiser votar nestes horários também será permitido. A medida é apenas uma forma de priorizar os idosos e contribuir aí com as orientações da pandemia, já que eles fazem parte do grupo de risco. Ou seja, os eleitores com idades inferiores a 60 anos vão poder votar das 7 às 10 da manhã também, mas terão que esperar em uma fila separada até que todos os idosos da sessão tenham votado. Os eleitores idosos também não precisam ficar restritos a essa faixa de horário, viu? Depois das 10 da manhã, eles também podem ir votar durante todo o dia, a diferença é que não passarão na frente dos outros eleitores respeitando as outras prioridades. Então é isso, todo mundo pode ir votar no horário que preferir, das 7 da manhã até as 5 da tarde, o que muda é o sistema preferencial, combinado? Só não vai esquecer a máscara que é obrigatória esse ano, tá bom? Mais tarde eu volto com mais informações, até logo!